Vitória tem interesse no atacante do Cruzeiro. Segundo informações obtidas pelo Galáticos Online, o rubro negro entrou na briga por Newton e vai tentar atravessar o rival Bahia na negociação. Para contar com o jogador, o Leão teria o apoio da Topper. A nova fornecedora de uniformes do clube estaria disposta a ajudar na contratação do atleta. Neilson atualmente encontra-se no São Paulo, mas já foi colocado à disposição pelo time paulista. O jogador pertence ao Cruzeiro, que também não deseja seu retorno. Além de Bahia e Vitória, o Botafogo é outro interessado no futebol do atacante. O Galáticos Online tentou contato com o diretor de futebol Simval Vieira, para comentar a informação, mas não obteve sucesso nas tentativas. Não sei não, já temos Kiesa, André Lima, David e Rafaelson no ataque. Ao meu ver o mais importante agora seria um meio campo, para preencher o lugar de Dátolo, pois o nosso amigo Cleiton Xavier não aguenta jogar uma partida inteira, sem falar na nossa lateral. Gostou? Compartilhe, não gostou? Dê um like. E aí E aí Obrigado.